Queria conhecer a maior feira de construção civil que acontece no Brasil, que é em São Paulo. Eu participei de duas. Foi, que é em São Paulo. Eu participei de duas edições. Eu não lembro agora o nome. Que aí foi na época, eu já era amigo na época do Cajuru, foi na época que eu conheci o Vicente, filho do... já tinha conhecido o Datena, pelas participações, porque na época a gente era filiado do Band. Sim. E aí na época... Como foi que você conheceu o Cajuru, então? O Cajuru foi depois do Datena. Foi depois do Datena. Depois do Datena. Aí, o maior presente que eu ganhei disso tudo aí foi o Vicente. Filho do Datena. Que é um irmão que a vida me deu, é um cara de um coração incrível, uma história espetacular. Hoje é apresentador, virou apresentador depois de tanto tempo, mas com talento... Que eu também cheguei a conhecer aqui na sua casa. Foi, que é um talento incrível, já vi várias vezes pra cá. A gente tem uma relação muito forte de amor, de carinho um pelo outro, assim, muito, muito... Muito respeitosa, sem interesse algum. O Datena chegou a elogiar você várias e várias vezes. Mas, inclusive, você foi cogitado pra trabalhar em São Paulo. Na época, eu já recebi muito convite pra ir pra muitos lugares, sabe? Muitos lugares mesmo, de TVs nacionais e tal. Mas eu nunca fui porque eu tenho muita gratidão ao grupo. Ao grupo Meu Norte, ao Paulo. Eu não me vejo em outra emissora. Não me vejo. E emissoras daqui? Já, já, já. Mas eu não me vejo a liberdade, a confiança, a gratidão que eu tenho ao grupo. Lá eu tenho uma liberdade absurda, mas uma liberdade que eles sabem do respeito mútuo, né? De um pro outro. Eles me dão uma liberdade. Eu tenho uma gratidão muito grande ao Paulo, à Dona Indezina, ao Rias em especial também, ao Zé Osmando, a Val, enfim, a todo... E, Alts, o que que... Quando foi que você teve o primeiro contato com o da Atena? Há uma informação de que recebemos que você foi a São Paulo, jantou com ele, você e sua família? Não, não jantou com ele, não. Na primeira vez que eu conheci o da Atena, eu fui conhecer o estúdio. É porque, assim, nessa loucura, eu fazia tudo pra ganhar dinheiro. Tudo. Aí eu montava uns pacotes e disse, vamos levar o Piauí pra São Paulo, vamos conhecer. E aí eu montei um pacote, acho que era... Projeto... É um projeto, não lembro o nome agora. Piauí alguma... Tu lembra, Denis? Sete Maravilhas. Sete Maravilhas do Piauí. Sete Maravilhas do Piauí. E aí eu consegui a liberação na Band e fui lá gravar com... Tá aí, ó. E fui gravar com todo mundo. Foi a primeira vez, cara. Nervoso, velho. Pra arrumar essa gravata emprestada. Eu não vou enxergar com a gravata. Quem emprestou? Quem emprestou? Cara, eu não lembro agora. Mas, velho, eu tinha acabado de fazer redução de estômago. E aí ele foi muito bacana comigo, muito educado, muito gentil. Aí eu conheci Leão Lobo na época, conheci a galera do CQC, conheci a Boixá, que foi um privilégio. Boixá. Foi um grande privilégio. E aí na hora que eu vi esse mundo, eu digo, ali é pequeno. Vamos fazer coisa. Vamos criar. Vamos pensar. Vamos lá.